Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra falar de quê? Guerras Secretas, obviamente, com mais uma edição de Guerras Secretas chegando hoje na banca Veggie Logan número 3, 52 páginas de quadrinhos trazendo... Ah, não é tanto de Veggie Logan assim. Vamos começar reclamando, antes de começar a falar da revista. A Panini conseguiu fazer muita coisa errada agora na sessão Veggie Logan, né? Bom, a Panini dividiu a minissérie em 5 edições de Veggie Logan em 5 edições aqui no Brasil. Parecia uma coisa legal, pô, vai ser no mesmo formato americano e tudo mais, blá 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 blá... Não, ela resolveu colocar umas páginas a mais pra colocar mais revistas, meio que o dobro de páginas. Tudo bem, e o que ela vai encaixar nisso? É, vai encaixar historinhas extras e tudo mais, mas aí você vai ganhando uma Veggie Logan, né? A cada edição. Foi isso que a Panini fez? Não. Ela fez isso no primeiro número, no segundo ela resolveu colocar Veggie Logan número 2 e 3. Já vai desandar no final, provavelmente. E aí, ela me chega com Veggie Logan número 3 e publica Veggie Logan número 4, que é uma história... Muito morta. Essas minisséries em 5 edições, seja quantas edições forem, elas costumam ter altas e baixas, é verdade. E essa edição aqui tem um muito baixo. Depois dos eventos bem interessantes que aconteceram em Veggie Logan 1 e 2, aqui do Brasil, né? Correspondendo a 1, 2 e 3. Essa Veggie Logan 4, que tá nessa edição, é uma edição mais fraca. Bem mais fraca. É uma edição que, na verdade, não acontece absolutamente nada. Aí já começa, na hora de você separar os mixes, o que você vai encaixar com o que, botava uma edição da que veio antes junto com essa, né? Ou mantinha uma separada de cada, porque, sei lá, acho que começaram as escolhas erradas. Mas faz parte. Uma história fraca, mas ainda tá dentro daquele contexto. É uma minissérie. Se a gente tivesse pego um encadernado com as 5 edições seguidas, talvez essa edição passasse mais fácil. Fosse mais fácil de digerir, porque a gente estaria ganhando uma porrada, porrada, porrada. Aí você ganha aquela rapidinho e já vai pra outra porrada. Então, você iria separado, essas 20 e poucas páginas acabam sendo... Gastei dinheiro nisso. Então, a escolha do que viria após deveria ser bem acertada, pra compensar uma revista fraca do Veggie Logan. O que é que eles fazem? Ah, Secret World Journal. Não, nem foi Secret World Journal. Foi... Levanta, Stitch. Foi. Battle World número 1. Mais uma escolha equivocada, que acaba deixando a revista muito fraca. Battle World número 1. Eles separaram duas histórias, que envolvem as duas. O Juizceiro e o Logan. É, eles sempre tentam manter essas historinhas que... Alguma história dessas curtinhas que apareça o Logan. Só que... Ah, elas não funcionam, cara. A primeira é um Juizceiro com poderes de Mago Supremo. Isso mesmo é um Juizceiro Doutor Estranho. Com capo e tudo, conjurando uses e dando tiros místicos num quarteto bem improvável. Que, na verdade, já apareceu numa revista, numa minissérie. Na verdade, uma edição especial da Editora Abril. Agora eu não vou lembrar o nome, eu acho que era Defensores. Que era Homem-Aranha, Wolverine, Hulk e Motoqueiro Fantasma. Um quarteto de Defensores realmente bem improvável. Tá lá lutando contra o Juizceiro. É até legal ver essa formação, só que é uma revista de tão poucas páginas, de tão pouco, que acabou que não agregou nada. Depois disso, a gente vai pra uma outra história. Em que o Logan é um investigador e vai investigar a morte do Tony Stark. As duas são medianas. Talvez se elas estivessem no fim de Guerras Secretas, fosse mais legal. Mas aqui, já com uma revista fraca do Logan, acaba que é uma revista que realmente, quase tudo dela, é de bem médio pra bem fraco. Tá? Verdade é essa. Velho Logan, número 3, deixando muito a desejar. Suas 52 páginas de quadrinhos, papel e WC, custando R$ 7,90. Acaba que você fica com aquele gostinho na boca de... Porra, gastei meu dinheiro nisso? É, cara, gastou porque tu... Na verdade, se tu quiser... Vamos lá, se tu não tiver um grande toque... Dá até pra tentar pular essa daqui, cara. Que não acontece lá nada muito importante nessa edição, não. E já vai concluir na próxima. A edição 4 de Velho Logan vai ser o seguinte. Vai concluir Velho Logan, que vai trazer Velho Logan número 5. Vai trazer mais alguma coisa ali que a gente não sabe. E Velho Logan 5 já vai trazer Wolverine número 1 e Velho Logan número 1. Alguma coisa assim pra já emendar na revista mensal. Provavelmente a revista mensal já vai vir com Velho Logan número 6 e daí por diante. Tá bom? Então, Velho Logan número 3. Tá na banca. Nem é tão legal assim. Tá? Mas tá lá. Tu vai ter que comprar. Tu comprou uma mulher 2 agora, não tem jeito. Beleza? Então esse foi mais um review aqui no canal. De uma edição bem mais ou menos. Não esqueça de deixar seu like aí. Seu comentário, dúvida, crítica, sugestão. Escreve tudo o que você quiser aí. Pra galera nova no canal, seja muito bem-vindo, cara. Passe a acompanhar a gente por aqui e pelo Facebook do Barbas. Beleza? Aqui comigo o Rodrigo. Mais um review de HQs. Mais um de Guerras Secretas. Um abraço e até a próxima. Tchau.